Sem ter medo da viagem, com pouca grana no bolso e uns moambos na bagagem Você com serenidade tem mostrado o bom castiço Com você mesmo eu dispus fazer esse compromisso E ele antecipadamente remunerou meu serviço Com honra e com compromisso, atravessei o suspense Já constituí família que com garra a gente vence Só me falta o título de cidadão paulistanese Você é paulistanense que isso o povo constata Seus parceiros são leais, sua plateia é a nata E o seu sucesso é tão grande que somente Deus em paz A sorte não foi ingrata, pois lutar é necessário Cheguei como um boia fria, sem serviço e sem horário E aqui me tornei artista, cantador e empresário Você já é empresário, por isso vem prosperando Seu nome de cantador acaba de ir aumentando Esse é o desenvolvimento de quem tem Deus É ajudar Já passei noite chorando Já passei noite chorando Mas do sucesso eu sou fã Que eu não posso esquecer-me daquela frase cristã Que eu posso chorar de noite, mas vou sorrir de manhã Sei que o sucesso amanhã Pra o seu lado engalana Marcou esse compromisso pra esse fim de semana E sem depender das pessoas já antecipou a grana A ter nome paulistana eu faço por merecer O projeto do papel O projeto do papel hoje vai acontecer Que enquanto eu estiver vivo A arte não vai morrer Você aqui tem poder de artista e cidadão Por isso é que Rafael tem mais de uma razão Pra não deixar paulistana nem mudar de profissão A viola deu-me o pão e o feijão da panela Eu hoje sou empresário e a arte em mim se revela Eu abraço essa viola e não posso me esquecer dela Eu também quero estar aqui Obrigado.